Deus tremendo, oh glória, bendita é o teu nome Senhor. Josué chama a atenção do povo, ele chama a atenção do povo, para que o povo, simples irmão, para que o povo não pegue. O simples do que Josué acredita, vocês não podem pecar, vocês não podem esquecer do Deus vivo. O Deus está além do rio, ele diz assim, está além do rio, por quê? Porque não era já a primeira geração que saiu lá do Egito, já estava a segunda geração, quase a terceira geração. Então ele fala, o Deus está além do rio, que rio é esse? O rio Jordão. Quando o rio Jordão abriu, estava na sua cheia, no ápice, que o Senhor freou a água de um lado e eles passaram, quando eles estavam passando, Deus falou para Josué, Josué, pega doze pedras lá do meio do rio. Pega cada um, cada líder das doze tribos passa, pega uma pedra e quando chegar do outro lado, edifica o altar. Para que? Para aquela nova geração que vim, quando passar na frente de mim, visitar quem sabe, fazer um piquenique e olhar esse altar de pedra, para eles lembrarem o que Deus fez, o que o Senhor fez, o que Ele fez. Ele abriu o Jordão quando estava no ápice, para o seu povo passar, para o seu povo passar. E não era para o seu povo, não era para o seu povo, era muita rir. Aleluia! A congregação de Josué, irmão, deu trabalho para o Josué. Pensa, irmão, sai Moisés de Sena, o mar vermelho se abriu. Vou citar só mais uma de Moisés para vocês. O mar se abriu e todo mundo passa. Não, esse daí, ele anda assim. Glória a Deus! O mar, não é para passar em terra seca, não. Comunhão! Comunhão, Marquinhos! Comunhão! E daí sobe, o mar se abriu e passa, todo mundo. Daqui a pouco lá vai Moisés de novo com o monte, falar com Deus. Sobe! Quando desce de lá, o povo já está com o bezerro montado de novo. Meu Deus! Porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. É verdade, Jesus. Você vem lá de fora. Jesus te aceita. Mas tem alguns que no mundo não saíram ainda. Meu Deus! Aí é o problema. Aí acontece o que aconteceu com o povo. Por que ficar 40 anos rodando no deserto? Por causa disso. Para entrar na terra prometida, tem que estar limpo. Meu Deus, isso é verdade, Jesus. Tem que estar zerado. Não pode lembrar nada lá de fora. Meu Deus! Nada. Vai entrar no céu. Aleluia! Lá fora ficou. Agora é vida nova. Glória a Deus! Agora é vida nova. Glória a Deus! Agora o vaso é outro. Ele não pensou. Aleluia! Agora você não é usado para as coisas lá de fora. Pelo contrário. É aquilo que Jesus falou para Pedro. Vem comigo porque hoje tu está pescando. Mas eu vou transformar a tua vida. E você vai ser pescador de homens. Aleluia!